Isso mesmo, a casa é sua, boa tarde. Vamos fechar a semana, como sempre, trazendo toda sexta-feira música, muitas boas energias, muitas boas vibrações, muitos comes e bebes e olha só quem tá aqui do nosso lado. Pra já começar, solta o som! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só, só amor, valeu demais. Arrasaram, me arrepiei todinho, como sempre, né? Charanga Show, pra quem ainda não conhece, é a oportunidade única que não pode entrar ao vivo pra vocês. Que energia, que coisa boa, né? Receber vocês aqui, trazendo alegria pro povo que tá em casa, viu? Com quem eu falo primeiro aqui, vamos lá? Boa tarde. Boa tarde. É, primeiramente, é um prazer estar aqui presente no seu programa, atendendo esse convite, pode entrar. É porque assim, aqui é o estúdio Bom Demais, que é o da Estefânia, mas aí o nosso misturou tudo, né? É bom demais estar no Pó de Entrar, porque a gente tá passando umas miniférias aqui no estúdio dela. Certo. Aí a gente tá aqui, né? Tá fazendo essa passagem rápida, né? Mas dizer que a gente tá aqui já perto do carnaval, então já praticamente chegando no final do ano, estamos aqui pra... E olha, nem foi combinado e eu vim num look aqui maravilhoso, agradecer aqui a loja Twig, que inclusive me vistou a semana toda e veio com esse... Eu guardei tendência, esse look pra hoje parece que eu tava adivinhando, né? E aí teve essa conexão perfeita, é quando a coisa é pra dar certo, é que é chamada sinergia, é chamada química, né? Mas fala aí um pouco sobre a história de vocês, já estão há quanto tempo no mercado? Bom, a Charanga Show, ela já tem mais de 10 anos já de estrada aqui no mercado de Teresina, do Piauí todinho também. Tá todo mundo aqui não, tem mais? Não, aqui é só uma parcela da nossa... Uma parcela. ...na nossa Charanga, né? Ela tem, ela, uma orquestra com 20, com 30, até com 60 componentes a gente tem, mas isso aqui é o que coube no estúdio, né? Eu já quero ir pra rua com vocês, viu? Nas nossas prévias, nos bloquinhos, pode entrar, não é tendência, vamos lá com tendência. E vai ser bom demais nas prévias, né? Nas prévias nós já estamos praticamente lotados, né? Lotado, eu acredito. E a gente já já vem com mais. É pra cá, medaça! E toca, tomou! Atenção minha banda! Que demais! Atenção, meu amor! Olha a Morena Tropicana aqui, com todo respeito a sua esposa, né Pedro? Mas eu não podia deixar de botar ela pra dançar também, né? E com a blusa, a camisa linda, toda a cara do Nordeste realmente representando tudo, né? Combinadinhos, adoro! Fica do lado do seu marido, porque você tem que ficar lá mesmo pra brilhantar. E como é aquela música do carnaval, aquela machinha que diz assim, é ou não é que é com as minhas amigas trans, né? Como é que ele canta? Então, olha aí, aquela assim. Cabileira do Zezé! Será que vai? 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 Será que vai é? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Eu não acredito! Eu não acredito! É aquela senhora que corta a minha filha dele! E aí, é ou não é? Vocês acham que ele é? Sim, com certeza. Mas brincadeiras à parte, quero agradecer desde já o carinho de todos vocês, mas já já tem mais. Meninos, pra encerrar, quero agradecer e dizer que Deus ilumine o caminho de vocês, que a gente se encontre muito aqui no Pode Entrar e pelas ruas aí, a nossa cidade, né? Trazendo charanga, show, não só no período do carnaval, mas no ano todo, né? Obrigada, sucesso, convida pras redes sociais e vamos encerrar com o quê? Do carnaval. Mundial. Mundial, é isso aí. Então vamos lá. Segue as redes sociais aí. Lotado. Ah, sim. É massa, né? Aí, tomando as cacharras. Aí, arrasou. É só fazer o pix, bota o dinheiro e cai na conta aí, é sonoplasta. Tô brincando, gente. Mas é isso, sucesso, cara. Charanga, show. E vamos lá, encerrar. Não pode entrar. Gaete, olha que gostou. Você provou? Muito bom. Vai, bota. Vai, bota. O que é isso? Não pode entrar. Aprende. Ei, ele. Não pode entrar. Brasil! Vai para a posada, né?